O meu aquário latado de peixe azul As carpas nadando longe Multiplicando, sempre calmo e com longe As fortes e anete querbal Mas tem aquele pó mágico que eu exalo Meu peixe eu me sinto fantástico Mesmo parado há um tempo com a fábrica fechada Eu volto, eu faço estrago, nego Sai cortando, igual diz eu ando pescando Já virei pescador, ando fiscando, aspirando E que jogador, eu faço gol Mas cê sabe que eu nem jogo futebol Cheio de mitéria, ando assistindo muito Preventful, são ligações e aventuras na mídia Com ar de flecha nas costas, sempre eu tô com a merida Obra de arte, ela é quase Mona Lisa Estampado na minha mente, o seu jeito pra sempre O meu aquário latado de peixe azul As carpas nadando longe Multiplicando, sempre calmo e com longe As fortes e anete querbal Mas tem aquele pó mágico que eu exalo Meu peixe eu me sinto fantástico Mesmo parado há um tempo com a fábrica fechada Eu volto, eu faço estrago, nego Sai cortando, igual diz eu ando pescando Já virei pescador, ando fiscando, aspirando E que jogador E que jogador